Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora! Diz-me. Ele é humorista, apresentador e radialista. Passou pelas rádios USP e 89 e atualmente está no ar pela Mix FM. Ao lado de Paulo Bonfá e Felipe Xavier, criou Os Sobrinhos do Ataíde. Passou pelas TVs Band e Multishow, mas foi na MTV onde permaneceu por mais tempo à frente do Rock Go. Em 2016, estará lançando o livro Portuguesa Brasileira. E hoje a gente vai bater um papo com o Marco Bianchi. Marco, muito obrigado por te receber aqui hoje, viu? Imagina, é um prazer falar com vocês. Desculpa pela demora aí pra poder marcar a conversa. Que é isso. Você começou cedo no humor, né? Você fazia já no rádio, né? A princípio. Como é que foi esse começo, seu no humor? Eu comecei a fazer faculdade de rádio e TV em 1990. Pra vocês verem que eu já sou meio velhinho. Sou de 72, né? Então eu entrei com 18 anos na faculdade. Eu já gostava de humor. Eu já tinha uma família engraçada, eu já tinha amigos bem-humorados. Mas eu na faculdade pela primeira vez fiz um trabalho num programa de rádio. Eu fiz a criação, fiz os textos e na época chamei até alguns dos meus futuros sócios pra participarem daquele programa na faculdade. E aquilo me despertou, assim, um prazer de criar humor muito grande. Então eu, a partir de 91, levei aquele projeto na Rádio USP. O diretor da Rádio USP me deu uma chance de botar aquilo no ar. E eu, então, passei a partir dali 4 anos na Rádio USP, fazendo um programa que não era remunerado, mas que ao mesmo tempo era um espaço que eu tinha de experimentação. Toda rádio universitária, aliás, deveria exercer esse papel. Infelizmente não exerce. Mas foi ali que eu comecei, que eu vi que eu tinha alguma vocação pra aquilo. Também, na prática, né? Adquirindo alguma técnica. Eu fui muito um autodidata do humor. Testei muita coisa e, a partir dali, meio que aprendi a ser humorista. Depois disso eu falei, putz, agora eu não posso fazer outra coisa, porque isso é muito legal. Me dava prazer, eu gostava de fazê-lo e eu achava que eu tinha vocação. Então eu comecei a me concentrar naquilo. Nunca mais fiz nenhum trabalho que não fosse de humor. Quer dizer, pelo menos que eu lembro. Você tem muita facilidade pra criar bordões e personagens, né? Quando você entrou na faculdade, você já tinha ideia de fazer humor? Você já pensou isso ou esse primeiro trabalho que deu essa possibilidade? Eu tinha, acho que tinha já alguma ideia, porque eu sempre me interessei por criação. Eu não sabia que a minha criação ia se voltar pro lado do humorismo. Eu achava que eu talvez tivesse uma vocação pra criar textos de propaganda. A propaganda também, né, tem no humor uma ferramenta importante. Eu fui fazer faculdade de propaganda e radialismo, rádio e TV, né? Daí eu logo percebi que eu queria fazer rádio e TV. Porque na propaganda você usa toda a sua criatividade pra vender um produto. E no radialismo você produz ficção, quer dizer, você produz, como eu produzi naquele momento, o que você quiser. Então eu criei meus personagens, criei o surfista, criei paródia de um programa infantil, que era o pequeno Wilbur. E daí a partir de algumas referências que eu tinha de televisão, de propaganda, mesmo no rádio, como a BRK30. E BRK30 é uma referência muito importante porque foi um programa de humor histórico dos anos 50, que realmente era um fenômeno na época em que o rádio ainda era o rádio, né? Referências mais recentes também no rádio. Enfim, esse foi o começo de tudo. Foi esse período na Rádio USP que depois transferiu meu trabalho pra uma rádio, uma emissora comercial. E daí a coisa começou a acontecer. Muito bacana você estar falando, assim, que hoje em dia, às vezes, a gente tava até conversando antes de gravar, né? As pessoas colocam conteúdo na internet, qualquer coisa, né? Essa preocupação de buscar referências, ter um estudo, não só abrir, né? Ligar a câmera, abrir o microfone e sair falando, né? É, pois é, porque também tem essa mentira do improviso, né? Todo mundo fala, não, eu improviso, eu tenho um raciocínio super rápido. Não é porque a pessoa tem um raciocínio rápido que ela é obrigada a depender 100% do improviso. Porque o improviso, como ele é exposto hoje em dia, ele envolve muito mais técnica do que improviso mesmo. Então, os caras chegam lá no teatro, uma coisa super ousada. Então, nós vamos improvisar agora. Vamos escolher um tema, então. Vocês querem falar de floricultura ou farmácia? Quer dizer, os caras já tinham treinado floricultura e farmácia. Então, qual que era o improviso, quer dizer, né? Eu sempre fui do texto. Eu gravava, às vezes, com um gravador de pilha, quando eu era moleque, com uns amigos, e a gente ficava falando um monte de bobagem e depois ia ouvir. Às vezes, você te ocorreu alguma coisa divertida na hora, ficou engraçado, depois você passou 10 minutos falando um monte de coisa que não tinha graça nenhuma. Então, para isso aqui ficar realmente mais denso, você tem que ter um texto, texto, porque o texto você escolhe cada palavra que você vai usar, cada vírgula, a voz que você vai fazer, a entonação. Então, o texto te permite que o humor seja denso. Não acredito que um texto possa ser suficientemente significativo e preciso se ele não for escrito. Não sei que o cara tenha uma capacidade de discurso muito grande. Daí, a partir daí, eu vi que eu precisava ter o texto como base da criação. Não era simplesmente liga a câmera e começa a falar, não. Às vezes, você até tem a pretensão de passar essa sensação, né? De que é uma coisa improvisada, até para suar mais natural. Existe uma técnica também, né? Você prepara um texto e depois você também saber falar esse texto de uma forma natural, de uma forma espontânea, no momento certo, né? Mas eu acho que o humor refinado, ele tem que ter texto refinado. É impossível. A pessoa, na base do improviso, manter um padrão de qualidade igual à de qualquer coisa redigida. Porque tem aquele humor mais explícito e tem um humor um pouco mais sutil, né? Eu gosto de trabalhar esse humor das sutilezas, assim. Não sei se isso é uma marca de estilo permanente em tudo, mas eu acho que é interessante você ter sutilezas no humor. São coisas que exigem que a pessoa preste um pouquinho mais de atenção, que envolvem a pessoa, além daquele texto, né? Tem um subtexto também, você ter mensagens ali. E daí entra, acho, uma coisa de vocação que é assim, a pessoa faz televisão para quê? Qual que é o interesse de uma pessoa que trabalha com comunicação? É ganhar dinheiro? Só? Ponto? Final? E a gente vê que tem muita gente que é simplesmente isso, né? Quer dizer, a pessoa... Por que você faz televisão? Pô, porque televisão dá mais dinheiro e eu consigo comer alguém. Tem muita gente que decide com esse critério. E eu acho que é legítimo as pessoas quererem ganhar dinheiro e se darem bem as custas da profissão. É totalmente legítimo, mas eu acho que quem tem vocação para comunicação tem uma outra preocupação, que é a preocupação de oferecer alguma coisa interessante para o público. Por uma questão de respeito ao público e também por você se sentir capaz de oferecer alguma mensagem interessante, uma história que possa envolver, que possa mexer um pouco com a forma de pensar das pessoas. Então, eu acho que isso está muito em falta na profissão. As pessoas que querem oferecer alguma coisa de útil para os outros. Claro que eu quero ganhar dinheiro também, mas eu acho que é o caminho inverso. Você oferece alguma coisa útil, você é útil para as pessoas. Daí você se torna valioso também do ponto de vista comercial, né? Na ordem é o contrário, né? É, é. Infelizmente, para a maioria das pessoas, acho que não existe muito essa lógica, né? A coisa é tipo, é o fim pelo fim. Sem dúvida, o público sabe diferenciar quem faz aquilo por paixão, né? E não sei se sabe diferenciar sempre, mas em tese deveria saber. Eu queria resgatar um pouco da sua história. Ao lado do Paulo Bonfai e do Felipe Xavier, vocês criaram os subinhos do Ataíde, né? Que fez muito sucesso, né? Não sei se dizer que vocês deram uma nova cara para o humor com isso e se abriram portas para muita gente, né? Isso vai parecer pretencioso ou não. Você concorda com isso? Que através de vocês, muita gente veio depois seguindo essa fórmula que vocês desenvolveram? Acho que sim, acho que sim. Não acho que não é pretensão, não. Acho que é uma constatação. O fato de que o humor, ele estava sendo produzido de uma certa forma até aquele momento. Eu acho que o humor, principalmente do rádio, ele era muito centrado em imitações. Imitação do Pelé, imitação do Silvio Santos, imitação do Cid Moreira. Daí, a partir daquele momento, eu introduzi aquele estilo de personagens, que foi algo que, como eu estava dizendo, surgiu já na Rádio USP. Naqueles quatro anos de Rádio USP, esses personagens eu já tinha criado, embora eles ainda não fossem conhecidos. Sem dúvida, foi uma fórmula que ressurgiu e que hoje em dia é predominante. Mas eu não posso também me gabar de ter sido o criador dessa fórmula, porque já existiram outros personagens. Eu tenho duas referências muito fortes. Esse estilo de criação no rádio, que são a PRK30. Quem for pesquisar pode até achar um livro que foi lançado sobre a PRK30. Ele vem com dois CDs. Esses CDs têm um monte de material de rádio antigo. É um humor muito engraçado, um humor não apelativo, muito baseado em minúcias de textos, como o meu também é. Então, aquilo para mim foi uma referência importante, como foi também o Estevan Sandirardi, que é um trabalho antigo, dos anos 70, 80, se eu não me engano, que chamava Show de Rádio e que fez muito sucesso e daí já tratava de futebol. Ele era uma espécie de um programa de futebol em que os debatedores eram personagens, torcedores de times. Então, essa criação de personagens já existia, tanto no rádio quanto na TV, né? Porque muitos humoristas da TV, tipo o Chico Anísio também, ele já existia no rádio, né? A criação de personagens, esse estilo de humor, ele não é inédito. O que eram inéditos eram os personagens. Os personagens conversavam com o público, né? As pessoas identificavam aqueles personagens entre os amigos delas. Fala, pô, aquele meu amigo surfista, ele é igual a esse cara, fala que surfa pra caramba, fala um monte. E daí você vai ver, o cara mal consegue ficar em pé na prancha e tal. O Peterson Foca e o Zé e os cara, que eram aqueles amigos, que todo mundo tem algum amigo, o Zé e os cara. O namorado cafajeste, Cleverson Mariano, que ligava pra Valesca Cristina, que era uma daquelas típicas adolescentes, assim, deslumbradas com a vida, né? Seguem super atuais, né? Hoje em dia, talvez eles não falassem pelo telefone, talvez fosse pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Mas o retorno de uma fórmula que estava meio abandonada é super tradicional de criação de humor com personagens. Também por isso de ter tipos com os quais as pessoas se identificavam. Eram personagens inspirados no cotidiano. Eu acho que isso é um ponto interessante do estilo de humor que eu tenho. Que eu me inspiro muito nas pessoas que eu conheço, nos amigos, nas parentes. Então, as pessoas batem o olho ou batem a orelha, no caso do rádio, naqueles personagens, elas falam, pô, os caras, eu conheço alguém parecido. É, muito legal você falando disso, citando os personagens, vem tudo na cabeça, ficaram muito marcados mesmo, né? É, verdade. E outro programa, além desse, dos Sobrinhos, né? Rock Go também foi um programa sensacional, que marcou mesmo as narrações, comentários, você, o Bom Fala, lá. Você se sente saudades? Você acha que isso já, tanto dos Sobrinhos quanto do Rock Go, né? Foi legal, mas teve seu tempo, foi aquele momentâneo, foi pontual. Eu acho que naquela configuração foi pontual, porque eu estava com início de carreira, tinha 19 anos quando comecei a fazer os programas no rádio. Quando eu me tornei um profissional de rádio mesmo, eu tinha 23 anos, quer dizer, o programa estava fazendo sucesso, eu tinha 23 anos ainda, eu estava engatinhando na carreira, né? Naquelas circunstâncias, naquela conjuntura, a coisa, não acredito que aconteça de novo. Mas do ponto de vista de conteúdo artístico, eu acho que são dois projetos ainda muito modernos. O Rock Go, com o estilo de humor, se propõe a abordar aspectos do futebol que os programas convencionais nunca abordavam, né? Então eu acho que são duas propostas ainda muito modernas, que qualquer uma das duas poderia ser relançada. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho um projeto de rádio que é no mesmo estilo dos Sobrinhos do Atai, só que são personagens novos, são personagens que conversam com a realidade agora, né? Do ano 2015, do século XXI, com todas essas mudanças que as nossas sociedades tiveram. Eu espero que não tenha nenhuma atentada terrorista aqui perto, hein? Com a prestação helicóptero, vocês veem que tem, né? A nossa câmera 43, né? Que fica sobrevoando aqui pra mostrar a imagem aérea da entrevista. E é isso. Eu vejo que você é uma pessoa engajada, assim, se expressa bem, engajada politicamente também, conhecendo um pouco mais pessoalmente, assim, vejo referências, as pessoas que lêem, provavelmente que buscou informações, assim. Um pouco. Você perdeu o senso de humor. Como é que você vê o atual momento do Brasil hoje? Tanto a questão de política, a questão da comunicação. As redes sociais dão uma falsa dimensão de realidade, e do poder político da sociedade também. Como é que você vê o atual momento? Eu acho que um pouco sim. As redes sociais, as pessoas acham que o fato de elas opinarem vai mudar o mundo. A opinião por si só não muda o mundo, né? Principalmente se for uma opinião isolada. Eu acho que as redes sociais têm um papel muito importante de integrar a sociedade, de mobilizar a sociedade pra que ela participe. O brasileiro é muito passivo, né? De alguma forma, a rede social está estimulando as pessoas a serem mais participativas em torno de assuntos que afetam diretamente a vida delas, como é a política, né? As pessoas ainda são muito ignorantes em matéria de política. Eu acho que o debate político na internet é uma coisa muito rasa, e todo mundo acha que entende de política, né? É meio que nem futebol, como é um assunto, assim, permanente. Então as pessoas opinam, assim, mas opinam de uma forma leviana, porque não conhecem o assunto, porque acham que política é a luta do bem contra o mal, acham que é a sessão da tarde, confundem eleição com concurso de bisimpatia, quer dizer, não, aquele cara é bonitão, é simpático, o outro tem cara de chato. Você está elegendo alguém para cumprir uma função específica, que é uma função na administração pública, complexa, num universo complexo, num universo viciado, deturpado. Poxa, você conhecer de política, você precisa conhecer história, economia, ciências sociais, comunicação, filosofia. É um assunto complexo, então as pessoas precisam ser humildes o bastante para, antes de sair opinando por aí, botando a cara, a tapa na janela, e também procurarem se informar melhor sobre política. Eu acho que o momento que a gente está vivendo na comunicação é muito triste. Do ponto de vista da televisão, assim, um baixo nível horrível, os critérios das televisões não são de qualidade, nem são artísticos, você vê em alguns poucos casos a qualidade sendo um critério prioritário, você vê programas que são verdadeiros aterros sanitários como esses do João Kleber. O que adianta você ter um ponto e meio, que na rede TV eles devem soltar fogos? Mas é o quê? Um ponto e meio do quê? Que tipo de gente assiste aquele lixo do marido, o vagabundo traindo a outra? Como diria o nosso amigo do camarote, não agrega valor nenhum ao camarote, ainda bota fogo no camarote. Putz, eu acho que é muito triste o momento da televisão, eu acho que a internet está permitindo o surgimento de coisas novas, diferentes frentes, mas também ainda é um pouco refém do mercado e dos números. Esse critério burro que acha que o que foi mais assistido é melhor. Não é porque o coreano lá da musiquinha, não sei das quantas, teve 10 cilhões de... Não é porque tem audiência que é bom. Então essa é uma visão burra de televisão que também se transferiu, infelizmente, para a internet, eu acho. Apesar de que, pelo menos na internet, você tem ali ilhas de excelência, você tem iniciativas pioneiras, você tem, acho que, em algumas situações, conteúdos e profissionais que se destacam, que se desligam um pouco dessa realidade. E, putz, na política, cara, olha, eu não sei nem por onde começar, porque eu tenho 43 anos, eu nunca vi o Brasil viver um momento tão triste, tão deprimente, assim, tão vergonhoso. Acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de perceber, de detectar situações absurdas e de se indignar com elas também. Porque não é possível, cara, eu acho que é muito triste. Eu, a geração dos meus pais, putz, trabalhou muito, se sacrificou muito para que o Brasil conseguisse ter uma evolução ao longo dos anos, das últimas décadas. A gente, com muito sacrifício, conseguiu subir alguns degraus, assim, numa escada, com muitos degraus que a gente ainda precisa subir. E, de repente, a gente se vê andando para trás, cara. O rapaz está andando para trás. Politicamente, socialmente, eticamente, as pessoas precisam largar a passividade nesse momento. Quem pode mudar essa situação somos nós. Mas, assim, as pessoas são muito passivas. Elas sempre estão esperando que alguém resolva a situação. Ou Deus, ou os super amigos, ou o Gugu Liberato, ou o Luciano Huck, sei lá. Então, as pessoas, elas ficam esperando as coisas, as soluções caírem do céu. Elas perderam a consciência de que elas são o sujeito da oração, vamos dizer assim. Elas são o sujeito da história. Quem faz as coisas acontecerem é a população. É a população que elege esses idiotas que estão aí. Quer dizer, então, não adianta votar a culpa sempre e terceirizar a culpa, porque a gente também é culpado. As pessoas, elas precisam perceber que elas são parte do problema. Porque votam mal, porque são corruptas na rotina delas. Pequenos gestos que são tão destrutivos quanto os grandes gestos de corrupção, mas são gestos que se traduzem também nas pequenas coisas e as pessoas muitas vezes incorrem nisso e acham que não fazem parte do problema. É uma questão de cultura. Eu espero até que a internet ajude, em alguma medida, a mudar isso, porque a gente chegou no fundo do poço, cara. Não tem como piorar além disso. Qual que vai ser a próxima? O que vai ter amanhã? Quer dizer, o que precisa mais para os políticos votarem uma série de reformas estruturais? precisa que nós obriguemos eles a votarem. As pessoas perderam a noção do poder que elas, em tese, têm na democracia. E a gente tem mesmo esse poder. Só que esse poder não se exerce individualmente. É um poder que se exerce com multidão na rua, com multidão no Congresso. Infelizmente, nossos representantes são, na média, de quinta categoria. Então, se não tivesse a pressão popular, se as pessoas não cumprirem o papel delas, a coisa não vai andar. Pelo menos, temos instituições que funcionam, como a PF. Vamos dar o destaque devido para a PF, porque a Polícia Federal tem feito, nessa força-tarefa que foi montada, você, pela primeira vez, juntou todas essas instituições, Procuradoria Geral da República, Ministério Público Federal, Polícia Federal e tal. Então, você fez uma equipe que envolve todos esses órgãos profissionais de alta capacidade e, graças a essas pessoas, o nosso Brasil, a gente está suportando a situação. Eu acho que a única coisa que faz o povo do Brasil ser tão passivo nesse momento revoltante é que, pelo menos, a gente sabe que a Polícia Federal, ou melhor, que essas instituições de justiça, policiais e tal, estão chegando a algum lugar para mudar as instituições políticas. O outro consolo é que não dá para piorar. Então, esperar que, com essas instituições e com as pessoas sendo menos passivas, mais participativas, as pessoas precisam ter conhecimento para exercer bem a política e também para acompanhar, para avaliar o desempenho dos políticos, as pessoas também precisam ser bem informadas. Tudo isso faz parte da lição de casa do eleitor, do cidadão. O que você tem feito profissionalmente? Quais são os projetos a curto, médio e longo prazo? Eu, atualmente, estou na Mix FM, está no Brasil inteiro, até o dia 31 do 12. Eu estou lá na Mix e o ano que vem estou definindo agora. Mas é um projeto de rádio que é um filhote dos Sobrinhos do Ataíde também, porque, hoje em dia, eu faço um quadro que é a Sala da Injustiça. Era um quadro que já existia nos Sobrinhos do Ataíde, mas que não tinha tanto destaque que eu, na Mix FM, com essa coisa dos super-heróis no cinema, foi um momento oportuno para retomar essa historinha. O ano que vem, não sei como vai ser ainda, provavelmente, vai se transformar num projeto com diversos personagens, não vai ser mais centrado em um quadro só. E, no começo do ano que vem, estou lançando um livro chamado Português à Brasileira, que é um livro com uma coleção de pérolas do português. Durante os últimos dois anos, mais ou menos, anotando ou vendo televisão, não é muito difícil porque eles falam bobagem o tempo inteiro. Erro de português, frase sem pé nem cabeça, frase contraditória, frase que você não entende o que ele quis dizer. Então, eu passei esses dois anos fazendo essa pesquisa. Além de comentar os erros de português, de tirar um sábio, esses erros servem de deixa para você dar uma dica de qual é a forma certa de se falar ou, pelo menos, qual é a forma de não se falar as coisas. Deve estar nas livrarias a partir do começo de 2016. E, além disso, eu tenho meus projetos na internet. Na verdade, são meus projetos para televisão e para cinema, alguns deles, mas que servem de base para novos projetos, para novas ideias que eu possa desenvolver tanto na internet quanto, eventualmente, em alguma emissora de televisão ou rádio. Eu tive meu trabalho na MTV até 2010. Tive uma passagem pelo Multishow, rápida, mas que a coisa não caminhou como eu esperava. Estou aí na expectativa de poder voltar a fazer alguma coisa na televisão em breve, esperando os clientes. Obrigado pelo papo, viu? Valeu. Obrigado pela gentileza. Valeu. Ficou bacana mesmo. Obrigado. Maravilha. Maravilha, Alberto. Falou. Diz Itmi. Maravilha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri